A resolução do TSE, publicada em abril deste ano, faz um novo cálculo do número de deputados tomando como base a população brasileira em 2010. Hoje o cálculo leva em conta o número de habitantes em 98. De acordo com a resolução do Tribunal, cinco estados ganhariam cadeiras na Câmara e oito perderiam. O Senado tornou sem efeito essa decisão ao aprovar o projeto de decreto legislativo que ainda vai passar pela Câmara. Quem está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto é o ex-ministro do TSE, Eduardo Alckmin. Bom dia, ministro. Bom dia. Primeiro, para começar, por que houve essa necessidade de mudança? A lei prevê que o Tribunal Superior Eleitoral, antes da eleição, fixe o número de deputados das bancadas estaduais e também dos deputados federais, de acordo com a população. Mas até aqui havia parâmetros que eram considerados fixos, que é o número de deputados existentes na data da Constituição de 88. Eles não podem ser diminuídos e o Tribunal vinha entendendo que, enquanto não mudar o número de deputados, não haveria como mudar a distribuição do número de deputados por estados. Mas agora houve um entendimento diferente e se fez adequação de acordo com a população de cada estado. Agora, ministro, esse assunto provocou muita polêmica aqui no Senado. Alguns senadores, eles alegam que o TSE não teria competência para fazer isso. Qual a opinião do senhor sobre isso? Não, eu acho que esse argumento não procede, porque é previsto em lei que o Tribunal Superior Eleitoral faça essa fixação de acordo com a população. E o Tribunal interpreta a lei e a própria Constituição. E foi exatamente no exercício dessa função de interpretar a Constituição e a lei é que houve essa mudança. Então, competência me parece que há. E o Congresso tem competência para assustar esse ato do Judiciário? Com todas as velhas, penso que não. Pode-se até discordar do acerto da decisão da Justiça Eleitoral, mas o caminho para se questionar isso é o próprio Poder Judiciário. Aliás, já há duas ações diretas de inconstitucionalidade propostas no Supremo Tribunal Federal exatamente para se questionar isso. Haveria outras vias, como por exemplo o mandado de segurança, que seria impetrado junto ao TSE e eventualmente com recurso para o Supremo Tribunal Federal. Agora, não pode o Poder Legislativo se arvorar em censor de decisões mesmo administrativas, especialmente da Justiça Eleitoral, quando elas provêm do Poder Judiciário. Porque aí haveria uma ruptura do sistema de divisão dos poderes. Muito obrigada, ministro. Um bom dia para o senhor. É um prazer estar com vocês.